Salve, salve rapaziada, vai começar mais um vídeo pra vocês, e hoje como vocês viram aí? Mais um vídeo do Voyageão, né? Olha lá como tá o modelão. Hoje vamos mexer nos milhas, né? Como a gente já tinha tirado, cortamos um lado aqui e o outro não, né? O tempo parou, começou a chover e o tempo aqui tá querendo chover de novo. Tava mó sol, só foi eu pensar, foi vou instalar os milhas hoje, tirar os para-choque, o tempo já virou de novo. Mas vamos meter mais porque agora, eu acho que agora tá mais fácil, né? Já soltei os parafusos aqui, eu não tava conseguindo soltar a primeira vez, não tinha chave, mas agora já tem a chave, soltei tudo. Vou deixar uma cabeçada aqui no caputo, eita! O jeito que não ia doer, doeu. Vamos dar, voltando aqui, já soltamos os parafusos dois lados, agora é só puxar aquela gaveta. E agora a gente tem a broquinha pra poder furar a alma do para-choque, que tava sem também. Você tem que furar a alma pra poder encaixar o milho ali, fazer o esportezinho certinho. Então, bora meter marcha, tirar aqui, eu já volto com vocês, hein? Rapidão, ó. É, a frentezona já desmontada, vocês viram? Então, para-choquezão de chama lá. Tem que feio, né, nem para-choque, né? E o outro já tá aqui, ó. Um desmontado, tivemos que tirar a alma aqui. Esse negocinho, hein? Vamos tirar, hein? Desmontar a alma, tudo que já, todos esses plugzinhos, ó. Um já tava até quebrado, nem que eu quebrei, que já tava só quebrado já. Porque tem que tirar, poder cortar aqui. Do outro lado aqui eu não tirei, mas, ó, tive que cortar o suporte pra poder encaixar. Então, já cortamos, arrancamos aqui fora, a alma aqui fora. E agora, vamos entrar, a chadeirinha vai dar a ação agora. Ela aqui, ó, cortar o plástico aqui, fazer a caixa, depois encaixar a alma de novo. Então, é isso aí. Uma parte já tá desmontada, né? Agora, é só cortar e montar e parafusar. E depois vem a elétrica, né? Tem tudo o chicotezinho da elétrica aqui. Até com porta fusível e tudo, ó. Ele deve até ter queimado, mas ele tá não. Vamos ver se não vai dar conta, né? Colocar no lugar isso aqui, vai. Agora, elétrica, eu acho que também vai. Porque, provavelmente, aqui é positivo ou negativo. Deve ser. Vamos ver o manualzinho aqui. O tempo vem, né? Tá sozinho, procura o manualzinho ali. Tem coisa que nem procura no YouTube, né? O YouTube ensina tudo, né? Sempre tem alguém ensinando, né? Alguma coisa. Então, marcha. Eu já vou te... Eu já vou te... Eu já vou te... Eu já vou... Eu já vou te... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.